Parece uma fazenda, mas eles estão num bairro movimentado de Goiânia. Os cavalos, jumento, pônei e bezerros pastam e caminham tranquilamente pelo Parque Leolídio de Ramos Caiado, que fica no setor Goiânia 2. Ao lado tem ruas e a poucos metros se pode chegar à Avenida Perimetral Norte, de muito movimento. Flagrantes assim são muito comuns em várias regiões da capital. Vacas já passearam em meio aos prédios do Jardim Goiás e no último final de semana, bois foram flagrados no setor Negrão de Lima. O risco de acidente é gigante e a maioria das pessoas não sabe a quem procurar para retirar esses bichos. Todas as vezes que o contribuinte vê um animal de grande porte solto nas vias públicas ou em qualquer logradouro público, primeiro a pessoa vai ligar para a SMT e registrar uma ocorrência para que eles possam fazer o isolamento do trânsito naquela área e posteriormente avisar os centros zoonoses para vir com a equipe para laçar o animal e levar para o curral da prefeitura. O telefone da SMT para isolar a área é o 3524-1220 e o do centro de zoonoses para pedir a captura dos bichos é o 3524-3124. Os animais ficam oito dias úteis esperando o dono reclamar. Após oito dias úteis, esses animais são destinados à adoção. Depois que os animais são levados para o curral da prefeitura, o dono precisa pagar multa de 211 reais por cabeça e arcar com o transporte de volta caso queira resgatá-los. Felizmente, desta vez, os animais flagrados no parque do Goiânia 2 não causaram nenhum acidente. Bom, dessa vez não precisou do pessoal do centro de zoonoses chamar a SMT e montar toda aquela estratégia para a captura dos animais. Veja só que o último já está retornando ali para a fazenda onde eles moram. Na verdade, é uma chácara que fica bem aqui no fundo do parque. Agora, o motivo é esse aqui, porque o dono dos animais chegaram, que é o Danilo. Danilo, já tem um deles ali, inclusive, que você já recapturou, tem cerca de 20 dias. É, ele saiu aí na cerca ali. Geralmente, o povo joga entulho ali. Aí, a comulho vem limpar, mas no que limpa, quebra alguns arames e aí ele sai. Aí, tinha uns arames quebrados lá, ele saiu e agora estou tocando, consertei lá para pôr isso para dentro. Pela quantidade de esterco no meio do capim, dá para ver que a tropa é frequentadora assídua do lugar. Em toda a capital, já foram resgatados 72 animais entre equinos e bovinos em 2017. E neste ano, até junho, já são 32.